Música Fala ai pessoal, beleza? Ai rapaziada, na moral, por favor não briga comigo, tá? Eu sei que eu tô sumido, eu sei que eu tô dando muita bola fora Mas é por mim, eu tenho um motivo muito bom pra isso Só que infelizmente, eu ainda não posso contar nada pra vocês Como vocês estão vendo, eu estou nesse momento em um lugar novo, em um lugar diferente Eu não tô no meu estúdio E esse quarto aqui vai ser o meu novo estúdio de gravação por um tempo indeterminado, tá? Eu vou passar algumas semaninhas gravando daqui com vocês Meu parça, na moral, se prepara Prepara esse teu coração, porque tem algo muito grande chegando E vai compensar toda essa espera, vai por mim, vai compensar No final das contas, vale a pena Tem algo muito grande chegando Uma coisa não, né? Tem várias coisas muito grandes chegando E logo mais, eu vou trazer tudo isso pra vocês Eu odeio do fundo do meu coração guardar esse tipo de segredo A minha vantagem era sair falando tudo Só que infelizmente eu não posso Então dá uma segurada, espera mais umas semaninhas aí E vocês já vão ficar sabendo de tudo, fechou? Então fica ligado no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho Pra tu não perder essa bomba que tá chegando E hoje o que vai rolar é o seguinte Saiu no Fortnite uma nova atualização Nesse update a gente teve mudança nos carros Agora a gente pode customizar eles, colocar uma roda off-road boladona Que faz ele sair pulando por tudo que é canto Então vem comigo, bora pro jogo Que eu quero mostrar tudo pra vocês Aí olha só, já faz um tempão que eu não peço isso Se você por acaso for fazer uma comprinha na loja do Fortnite Usa lá o código FLAKES na hora da compra Eu sei que ultimamente eu não tô merecendo, porque eu tô sumido Mas como eu falei pra vocês, não é muito minha culpa Porque eu tô envolvido em algo muito grande Que tá me demandando muito tempo Mas daqui a algumas semanas você vai olhar pra mim e falar Então por favor, não desistam de mim Eu tô aqui trabalhando nos bastidores pra fazer tudo acontecer, fechou? Agora sim, vem comigo e bora pro jogo Aí pessoal, na moral, não briga comigo Porque eu queria muito, tá? Eu queria muito poder falar tudo pra vocês Só que infelizmente eu não posso Isso foge do meu controle Eu tenho que ficar quieto Se eu falar demais eu tô lascado Essa é real Olha só, bora começar o jogo de hoje Que é aqui no Pináculo Porque eu quero testar com vocês O novo item mítico Que acabou chegando no Fortnite Calma lá, minha shield, beleza O que acontece? Agora aquela boss que fica aqui no Pináculo Ela não dropa mais a doze mítica Que é a super roubada Que todo mundo reclamava A Epic removeu essa doze do jogo E trouxe pra gente a recicladora mítica Eu não cheguei a testar ainda, né? Mas é aquela coisa, né? A recicladora não parece muito boa Beleza, doze primal Mano, por incrível que pareça Tô achando que estamos sozinhos Mano, como que é possível Não ter caído ninguém comendo no Pináculo? Tá, olha só Deixa eu pegar rapidão o Chinão 50 E a boss tá aqui perto, tá? Pelo menos dessa forma Eu acho que ninguém vai incomodar a gente Pra eu conseguir eliminar ela E aí, minha lindeza? Tá aqui embaixo Ó, ela tá aqui embaixo Mano, essa doze aqui não é muito boa Pra matar ela Mas é o que tem pra hoje Mano, essa doze de longe não dá dano, velho É horrível Ó, vamos com calma aqui, ó Porque eu não tô afim de tomar dano pra ela Porque eu já perdi a conta De quantas vezes ela me matou Aham Tá miada Não, 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 não Segura, Flakes Beleza Mano, eu fico desesperado Mas se bem que agora Ela não tem mais a doze, né? Essa arma dela não é muito boa Eu acho que essa arma mesmo de perto Ela não vai me matar instantaneamente Como rolava com a doze mítica Ó, tem que ser na arcada aqui, ó É assim que eu trabalho Essa arcada pelo menos dá muito mais dano Mano, como que o tiro não pegou? 170 E agora mata ela exatamente desse jeito E, aham Temos aqui a recicladora mítica Mano, será que dá pra ter mais do que três balas com ela? Não, né? O limite que eu tiro três balas Eu queria encontrar alguém Pra poder testar essa arma Mas por incrível que pareça Mano, eu não sei o que tá acontecendo Que o pessoal parou de cair no pináculo Sendo que não faz sentido Tá, tem um cara aqui perto Tô vendo barulho Calma lá, fleicão O cara tá onde? Tá ali embaixo? É agora Mano, essa arma é ruim, velho Eu tô falando pra vocês E aí, meu parça? Tá sem escudo? Tá sem escudo, né? Tá na vida Mano, o cara meteu o louco Mano, o que que ele tá fazendo? Tá, o cara foi lá pra baixo Mano, esse cara tá na Disney, né? O cara tá totalmente perdido Eu realmente não tô entendendo o que é dele Ele se escondeu? Ó, tá aqui embaixo, né? Tá, isso foi completamente ridículo Ele morreu pra um tiro de longe Pra uma doze primal Mano, o cara devia tá muito meado Deixa eu pegar a munição pra arma rapidinho Infelizmente, eu não consegui ver se a arma é forte Mas, mano, eu acho que não, né, velho? Tem cara de ser muito boa Se eu assim, não é um item que as pessoas normalmente usam E tem um cara de carro aqui perto O cara vai entrar na cidade? Fala aí, meu truta Ai, que legal, velho Olha só, o carro do cara tá atunado Ele colocou aquela roda off-road Mano, o cara vai meter o pé, né? É inacreditável, beleza Deixa eu pegar o baúzão rapidão Porque é lógico que andando Eu não vou conseguir alcançar o cara É impossível Além do carro do cara andar super rápido O carro do cara tá atunado, velho Eu não sei exatamente se aquela roda Faz o cara andar mais rápido Mas, pelo menos, o carro não empaca nas pedras Ele vai subindo tudo Mano, se bobear Eu até vou subir morro com aquele carro Com aquele carro não, né? Com aquela roda Com aquela roda super boladona off-road Pô, que começo de partida, bichiruca Só tem mais 29 pessoas vivas no jogo E eu só encontrei uma pessoa até agora O que eu vou fazer? Qual vai ser o plano? A gente tem o arco épico E eu vou aproveitar rapidão Vou pegar um peixe aqui na frente Pegar um arpão Calma lá Vamos lá, 12 lendárias, meu parça Errado, né, velho? Mano, eu vou usar isso Só para não deixar no chão Eu sei que não vale a pena Eu concordo contigo Não tem porquê usar um peixe de escudo Para recuperar 6 de shield Mas, entre deixar mandado no chão Prefiro usar ele, né? Pelo menos Assim eu garanto que nenhum adversário meu Vai usar ele contra a gente Ó, tem cara aqui na frente brigando Calma lá, é agora Olha só, finalmente adversários Para a gente poder eliminar Vem pra cá, fleicão Gruda no rapaz Deu O cara roubou minha kill Tá, eu não gostei O cara pegou minha kill Mano, eu sei que a kill não era minha Na verdade, era eu que estava roubando aqui no cara Mas, enfim, né? A partir do momento que eu vejo o adversário Eu falo que a kill é minha Eu não estou nem aí Quem não gostou, não posso fazer nada Ó, o carro aqui está brabo, hein? Carro off-road Pô, está sem combustível, velho Mano, esse carro aqui está muito brabo E o legal é que aquele carro Que corre super... Não, 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 não Calma lá, 80 de dano Ó, meu parça Aí tu vacilou também, né, velho? O cara teve a chance de me atropelar Uma caminhonete gigantesca Ele não conseguiu Aí tu quebrou a cara, né? Meu truta, tem mais um cara chegando Aguenta aí Não tira meu... Não tira meu escudo Morreu Beleza E agora outro cara daqui na frente, né? O cara está perdidinho na silva E aí, lindão? Tudo bem? Tomou só uma, coitado Entendeu nada O cara estava com dois tiros de 50 e sem ninguém O rapaz estava bolhando a cheia de loot Deixa eu pegar meu escudo completo rapidinho Mano, olha só Eu queria levar o escudo, mas não vou levar Eu queria levar ele, mas não rola Eu estou viciado em usar arco e flecha Então eu vou tentar manter o arco no inventário, fechou? Tá, deixa eu pegar a munição aqui pro meu reciclador primeiro Só pra manter ele com três munições Com três recargas Eita Tem cara aqui perto Ué? Não! Não, 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 não Tira meu escudo Mano, o que que esse mina estava fazendo? Mano, eu acho engraçado que durante a partida inteira eu não achei ninguém Agora eu estou no canto da safe zone Num lugar completamente aleatório E eu encontrei quatro pessoas, velho Como assim, caramba? Aí eu vou aproveitar rapidão só pra pegar o tirão de 50 Aí eu recupero meu escudo e meto o pé, tá? É possível que vai aparecer mais alguém pra cá É impossível Mano, eu estou literalmente na beirada da safe zone O que que o pessoal está fazendo? Tá, eu vou usar o que o flecha rapidão pra meter o pé daqui Porque eu tenho o flecha pra dar pra vender, tá? Mano, a gente está ostentando granada de impulso Na verdade, flechada de impulso Vamos lá, baúzão Uma 12 decente Poxa, a vida é pedir muito pra vir uma pump É que como eu já falei pra vocês um milhão de vezes Essa 12 nova ainda não me convenceu Eu acho ela estranha pra caramba Sou muito mais uma pump da vida, tá? De preferência uma espada Ah, não, sei, logicamente que fosse a 12 mítica A 12 mítica da boss Mas já que ela foi removida do jogo Eu prefiro agora a pump Calma lá, tem um cara aqui na frente Toma essa, eu tiro pegando o cara, beleza Mano, ele vai tentar sair correndo Mas isso não vai acontecer Pelo menos eu espero que não aconteça O problema é que eu mandei o cara pra longe, né, velho? Mano, o cara está lá longe Toma essa, beleza Mano, esse cara não deve ter enterrado nada Mano, ele acabou de perder 100 centas de dano Sem entender de onde que veio a flechada Mano, o que que ele está fazendo, meu parça? Tá, o cara só aceitou a morte, tá? Real não, ele perdeu 90 de dano por tiro 180 de dano O cara, ele ficou parado Ele só aceitou a morte Porque ele viu que não tinha o que fazer Mano, eu nem tiro a razão dele Porque depois de tomar duas flechadas Da distância que ele tomou Ele só aceitou a morte Ele percebeu que a mira do arqueiro era a cavala Tá, agora só tem mais 10 caras vivos Não estou vendo ninguém Hello, hello Alguém pela bela cidade da lameira arbolizada Mano, se tem uma parada que incomoda A camada tem cara aqui na frente Mano, eu odeio quando o jogo fica muito tempo em silêncio Porque eu sempre tenho a sensação de eu ser observado Ó, tem um cara aqui na frente, né? Vai tomar sua marcada pra ficar ligeiro, meu parça Estou falando pra vocês que nessa mira está a cavala Ao infinito E além Boom Mano, era lógico que não ia pegar, né? Essa arma é horrível Qual que vai ser o plano? Eu vou meter o louco no cara aqui, rapidão Exatamente desse jeito Prende o cara Mano, desculpa, tá velho? Agora você foi completamente rolado E o rapaz estava levando o Spice Roxa e o Scar Roxa Eu até queria poder levar o Chiron 50 no lugar dessa arma mítica Mas eu não vou levar ela Mano, que bala foi essa? O Flakespore vai te pegar Olê, olê, olá Com a minha arcada eu vou te matar Ai, que bala Continua pressionando Vamos pegar o High Ground E aí, bonitão, como é que vai ser a força, rapaz? Quebrou, botou cone Não, deu boa, beleza Ai, o cara tá ganhando o lendário Deu boa Mano, o cara tava com Spice lendário e o lendário O que é isso, velho? Olha só, eu queria poder levar o Chiron 50 no lugar dessa arma de recicladora, tá? Mas eu não vou levar o Chiron, eu vou levar ela Ó, o cara, isso aqui é bot, né, velho? Não é possível Isso aqui era bot O cara tava completamente perdido Pelo menos parecia bot Mano, o bot tava levando uma 12 lendária Como assim, velho? Eu acho engraçado que essa sorte eu não tenho, né? Quando que vocês viram o Flakespore encontrando uma 12 lendária em baú? Nunca Isso nunca acontece Tá, só tem mais duas pessoas vivas Eu não faço a menor ideia onde o povo tá Todo mundo desapareceu E não tem ninguém nem se atirando Ou seja, o pessoal tá camperando, né, velho? E aí, rapaziada, quem aí tá interessado em fazer um duelo de gigantes? Um duelo de Jack e Flecha Deixa eu comer aqui rapidão, né? Porque não tem ninguém pra matar a gente Mano, não tem ninguém pra cá Mano, realmente não tem ninguém pra cá O povo sumiu A galera simplesmente desapareceu Ah, moleque, calma lá Na real, o cara acabou de morrer, né? Ele morreu por um tiro de rifle de 75 metros Olha só, rapaziada Aqui na frente tem uma oficina E eu vou aproveitar rapidão pra transformar aquele carro ali da frente Num carro tunado Num carro off-road Como que isso funciona? Eu venho aqui, ó Pego uma rodinha braba Jogo aqui no carro e bum Já era Temos aqui um carro off-road brabíssimo Olha só, eu não garanto nada Mas eu vou tentar matar o cara atropelado Mano, isso aqui com certeza não vai funcionar Mas eu vou tentar O mais engraçado é que o rapaz com certeza tá me vendo Realmente tá até lá na frente Tá, esquece, tá? Vai ser impossível matar o cara atropelado Até porque ele fez uma base O que eu vou fazer? Eu vou assutar ele Aí, ó, pra ficar ligeiro Mano, esse arco aqui de peido Ele é muito roubado Porque se o cara entrar numa box Ele tomar dano É só eu continuar pressionando aqui, ó E não deixar o cara avançar E tá tudo certo Não inventa moda O cara fica de bazuca Isso não é legal Toma essa Já era, né, velho? Já vai morrer Beleza, eu imaginei que isso ia acontecer Ah, moleque! Vem comigo! Faz a anunciada vitória Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes E fui, velho Tchau, tchau Mano, fica ligado no canal Que logo mais Eu tenho uma novidade absurda Pra trazer pra vocês Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender Valeu, pessoal É não aí, tchau, tchau